Fala rapaziadinha, mano, seguinte, primeiramente, é, vocês devem estar perdidos, ué, por que que eu tô com a roupa do Detran, por que que eu tô aqui no Detran, porque ali tá aparecendo como, é, Detran, agente de trânsito. Galera, na verdade não era pra ser bem esse vídeo aqui, né, na verdade eu tinha gravado um vídeo no dia que eu entrei pro Detran, exatamente, eu entrei pro Detran, rapaziada, eu gravei. Só o problema é que eu acho que vocês sabem que eu sou meio azarado, né, então eu fui ver na minha galeria e o vídeo simplesmente não tava lá. Aí já, como, eu entrei em pânico, fui ver se tava na lixeira e também não tava lá. Mano, é impressionante, cara, eu só me ferro, não é a primeira vez, já é a terceira vez que isso acontece. Tô sabendo. E todos os outros vídeos que eu gravei continuam lá, graças a Deus, hein. Eu tô regravando esse vídeo aqui de novo, né, só que agora eu já subi de cargo, né, eu sou agente de trânsito. Mas enfim, tô gravando esse vídeo aqui só pra tá mostrando pra vocês como que é o trabalho aqui, como é que funciona, né, o serviço aqui. E bom, não é muito difícil, né, rapaziada, não é aquelas coisas, só que eu queria ter mostrado pra vocês no início, como que eu fui contratado, o jeito que ele me ensinou e as cagadas que eu fiz no início, né. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu, né, e então é isso, né. Opa, opa, eu? Ah, tem 15k me emprestar, não. 15k? Tem. Preço meio, eu quero comprar um TP. Ah, bota o pé. Eu não sei se eu posso entrar em serviço, né, se não vai entrar, tá. Rapaz, não sei se eu posso entrar em serviço, mas ou não. Rapaziada, ele é Detran também, só que ele quer sair do Detran. Rapaz, meu celular tá com 15% de bateria. Passa teu Iban. Ó, meu Iban é SCC. SCC. 09. 09. 53. 06. 0,1. É, 09. 5,3. 06. 06. Chegou? Chegou. Aí, coisa boa, meu querido. Tá, o... O... Parabéns. Bom, então eu vou falar o que que aconteceu, o que que tem que acontecer aqui, né, rapaziada. Bom, basicamente, nós chegamos aqui, vestimos essa roupa de Detran, chegamos aqui, nessa terceira baiazinha, aqui, né, como vocês podem ver, e mentalizamos alt aqui, ó. Aí vai aparecer Detran bater ponto. Quando você aperta aqui em bater ponto, você começa aqui, né, Detran estagiário ou agente de trânsito, enfim. Só que aí, quando tiver isso aqui, você tem que tomar um chá, no caso, que tá do jogo, né, pra você poder ganhar as porcentagens. Se eu não me engano, a gente ganha 5 ou 10% só do que a gente faz, tá ligado? E o que que a gente faz? Eu vou tá mostrando pra vocês na prática. Basicamente, nós legalizamos os carros aqui, né, como vocês podem ver. Esses carros aqui, a gente legaliza. A gente também vende DUT, né, que é, no caso, pra você vender o carro pra alguém. O DUT é isso. E basicamente é isso, galera. Só que, como agora eu sou agente de trânsito, eu também posso sair roletando aí pela cidade e posso prender os carros que estão parados, que não tem dono e essas coisas, entenderam? Eu vou mostrar isso pra vocês na prática. Então, quando tiver alguém aqui pra eu legalizar ou pra eu vender DUT, eu falo com vocês. Toma, então. Rapaz, ô, pior que eu gostava do som da minha também, viu? Tô com saudade, já. É, é isso mesmo. Você vendeu as suas, hein? Vendi, vendi. Quatrocentos mil. De oitocentos, vendi pro quatrocentos. Uhum. Tá bom. O Meg tá pagando quinze mil de IPVA. Tá quebrando não, tá quebrando não. Tá suado. Ô, é muito, é, ô, o IPVA dela é muito caro, velho. Como é que você ganha? É IPVA, dezoito mil, mano. Não, calma aí. É sete e quinhentos, sete e quinhentos. Eu baguei dezoito, eu acho que tinha dois, três pra pagar. É, você deixou uns dois, três dias aí, por aí. Vala, meu Deus. Você gosta? Oi? Ô, você nem sabe. Vá aí, bicho. Hum. Peguei a bichona, tá aqui no dinamômetro. Adivinha quantos cavalos? Seiscentos. Mil. Adiciona mais mil. Mil e seiscentos? Mil e seiscentos e dois. Mano. E olha que não tá nem na config forte, tá nada de boa pra andar na rua. Rapaz, caraca, velho. Acho que é por outro, mas esse aqui é 25 mil. Rapaz. É alguma coisa assim, né? É, acho que é 12, 12 mil, alguma coisa assim. 12 e quinhentos. Pô, mano, na moral, vou tirar a camisa que tá muito calor. Enversado. Aí, também mostrar esse tanquinho lindo meu aqui, né? É uma roupa tecla, né? Gostou, né? Novo uniforme. É. Opa, o dogolido. Rapaziada, essa rapaziadinha aqui, mano, é muito resenha. É sempre, sempre resenha com eles, na moral. Trabalhar aqui no Detran é meio parado? É, mas é da hora também. Não vou... Só quando você fala. Tá ligado. A mente tá com delay, né? É, também. Ah, o carioca. Ah, não. Ah, não. Só que eu te vi porque pra mim tá aberto a amarela. Como é que tá, amarela? Meu Deus. Ah, o dia 3? É, só um mecânico lá e legalizar pra tu. Só um vagabundo, né? Você quer que legalize? Você quer que legalize agora o carro? Olha lá. Isso, legalizar aqui. Eu tenho... Só coloca a suspensão e roda. Você vai querer legalizar, meu querido? Deixa eu ver aqui no e-mail. Vocês podem ver. Não, Nikasord. Não vai aparecer nada pra eles, até porque você deixou o seu Discord no Streamer Mode. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Ou seja, pra não vazar nenhuma informação e você esqueceu de tirar pra fazer esse vídeo. Parabéns, palmas. Tá, ó. O documento dela, o doc, como vocês podem ver, é 4.345. Então, vamos falar pra ele aqui. Mano, só o documento desse carro é 4.345. Tá, resumo da história. Olha, basicamente o cara não quis fazer o documento, só ficou enrolando. Então, aí eu parti pro próximo. Eu fui fazer o documento de um parceiro meu. E pra fazer isso, eu dei barra legalizar. Aí apareceu esse painelzinho aí. E bom, agora vocês vão ver como é que funcionam as coisas, né? Hum... É, então esse aqui é o cabriô, né? O cabriolete, no caso, né, rapaziada? TTS cabriolete. Ó, o ano dele é 2017. É um TTS cabriolete. Out. Em espécie, a gente sempre coloca aqui no passageiro, independente se é pra trabalho. Competição, carga ou coleção, a gente coloca em passageiros, beleza? A cor, pelo que eu vi, tá azul. Combustível tem gasolina, diesel e elétrico. Mas, no caso, esse daqui é a gasolina mesmo. A categoria dele é um hatch cooper. Tem que ver quanto que ele tem de carga. Ô, 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 Paulo. Vê aí pra mim quanto que ele tem de carga. Vê, acho que... 20. Colocamos 20 kg. A potência dele aqui. Dos 186 cavalos. Aham. 286 TV. ver fala teu id atual aí vermelho tá fala teu telefone aí sempre começa com 553 quer ver ó 553 ó 34 05 637 e tá totalmente original né tá aqui ó metido você vai você vai querer pôr o quê roda mais isso eu mais suspiro roda isso filme suspe você vai querer colocar né é mais alguma coisa depois que nós acabamos tudo aqui galera o que que nós fazemos registrar veículo coisa boa fazer esse aqui de graça para tu viu você é meu parceiro tá ligado é isso meu querido vai lá vai lá ó ó ó o que eu vou fazer com ele é o europeu o e é é toma só uma então você não Oxi não cara mano o que que aconteceu com carioca é rapaziada vamos ver se a gente consegue alguém para vender um do tizinho no cara é aqui ó e aí ai 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 ninguém chega a tremer a mão chega tremer tá pedindo quanto nesse 180 aqui você sabe que ele é 150 né você sabe que ele é 150 mano rapaz você tá esperando sozinho é verdade aí você tem um ponto aí você pegou mesmo aí você pegou no ponto fraco dele olha eu tenho uma música para vocês então principalmente para o carioca meu deus eu faz o ele agora e vem faz o ele agora e vem vem se lascar você também faz ele agora e vem faz o ele agora e vem vem se lascar você também vai ver tá 100 mil por carros 180 na conço mano eu vou eu vou comprar meu caminhão mano mas o ele agora e vem mas o ele agora e vem não vem se lascar você também o cachorro o dogolino o dogolino dogolino é 200 com essa s 180 sx ali sem na x6 isso tá baratinho né quer levar não rapaz é sem esse aqui 200 isso você faz por 300 mil coisa boa hein coisa boa dogolino tá bom toma tomou hein sempre fala isso leva aí faz a boa ó pra mim qual foi qual foi aí mandou um dutezinho agora vamos lá rapaziada finalmente achar alguém que queira um dute para eu tomar um exame para vocês bom a gente sobe aqui né sem segredo vem aqui nesse quartinho pá entramos e aqui pegamos aqui no baú a gente só consegue pegar aqui quando a gente tá de opa a gente só consegue pegar aqui quando a gente tá em serviço já tentei pegar quando a gente não tava e só para ver né tentei entrar aqui para ver se dava para ver ali as coisas no baú e não dava então é eu vou te passo para você aqui vem cá passar aqui para ele né bom aí agora eu só preciso da sua identidade eu vou te passar a faturinha beleza aí aí cleiton jorge ó agora que que a gente faz a gente pegar o nome do cara voltamos novamente aqui e agora a gente vem venda de contrato aqui em venda de contrato a gente copia qualquer um aqui pode ser pode ser pode ser esse aqui mesmo dá um contra o c aqui um contra o v e pronto agora a gente pega o nome aqui e coloca do cara que é leiton jorge então a leiton jorge mas antes dá uma procuradinha ver se ele já comprou algum dute hoje é leiton jorge eu vou deixar cleiton então não ele não comprou hoje ó não tem nenhum cleiton jorge então não comprou então coloca um dute que foi o que vendi né leiton jorge o comprador e vendido um barra assim se ele tivesse comprado por exemplo com clovez aqui ele tivesse comprado dois né aqui estaria um aqui dois barra cinco e aqui eu teria que colocar três barra cinco três barra cinco mas eu eu vendi como eu vendi só um para ele então eu coloco dute um três barra cinco que foi o que ele comprou no dia mas como não foi o caso ele comprou só um no dia então um barra cinco até completar os cinco dute do dia consegue me ajudar com a grana aí não eu tô pobre tô liso eu sou de entrando sou eu tô com dinheiro para comprar é meu sai fora aí ó tá com dinheiro para para me ajudar ou 120 que o cara vai comprar beleza ah não tô goleiro que roda é essa mano a véi aí desanima viu falou vai deixar o seu áudio aqui mesmo né meu não é deixou alguém deixou aqui no como é que fala alguém deixou aqui na estacionamento e o cara não voltou aí eu levei para aí para você dar né apaziada eu acabei de receber a calca esse áudio está aqui esse áudio a3 está aqui faz um tempo já então ele tá com aqui no fundo para a gente poder aprender ó então dá um barra apreender pronto razão abandono igual seu pai fez conselho quer dizer vem aqui para baixo 24 horas e apreensão pronto aprendemos um carro agora que a gente é agente de trânsito a gente pode fazer isso né tá precisando de algo aí meu querido cara tô esperando o maluco vai vir vender um carro você quiser eu dou até uma olhada aqui já nesse motor aqui é que eu tô vou mexer nos filhos aham certo e se isso não não vou já já desmonta esse motor aqui desmonta o motor falei agora pega vai 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 ajuda a desmontar montar o motor aqui vai gente rápido rápido antes que o cara eu já queira comprar bora 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 colocar colocar na na Brasília vai 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 por favor eu vou lê vou lê uma coisa boa eu vou desmontar como é que desmonta como eu acho que é isso né rapaziada não tem muito que eu tá falando mais aqui também né é nesse vídeo aqui é porque basicamente dentro é isso mano mas fica aqui resenhando zoando com os caras a gente às vezes pede caixinha porque a gente ganha muito pouco com a porcentagem das coisas você já viram aí né então é isso muito obrigado por ter assistido até aqui até o próximo vídeo e tamo junto é nóis